Então galera, vamos aí para a segunda parte da gameplay Infelizmente aí não deu certo pro Dantas Então eu vou iniciar aqui junto com o Xorlis e com o Purga Vamos dar um rolê aí no mapa aí com a Silverado Eles já estão à frente Dois minutos E também Um minuto Despertração Nem sobra É, pior que é mesmo A gente podia fazer uma corrida aí não Mas até aonde? Sei lá, até quando alguém apontar É A gente tem corrido sem ter marcar o lugar no mapa Só faz pra provar até o lugar e pronto Aí dá aonde É Ó o Drift ó Vamos entrar aqui ó, esse mato fechado aqui Vamos lá Grite! Oi, Gilvaninho Oi Pera aí Peraí Tô cara muito grande Peraí 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 O cara muito forte Peraí Deixa eu colocar um buchão como é que você conseguiu isso? fala pra nós só você apertar F1 e ir lá pra garagem porque aí ele conserta o caminhão então eu já peguei o caminhão novo e eu tô indo com um caminhão novo né aliás, Silverado né é o caminhão basicamente se trouxe de novo é, podemos dizer que é nossa, é aqui que você quer passar? é, vamos fazer, a gente vai ter que dar uma ré aqui e ir lá buscar o Purga, velho ou dá pra você ver no mapa onde que a gente tá aí, Purga? calma aí, eu tô passando um rio aqui já beleza mas eu vou dar uma olhada no mapa pra ver se vocês estão tô chegando, nossa, tá longe ainda Giovanni, aperta um aí, F1 quer dizer que ele tá muito longe o cão que aparece tem outras pessoas é, eu acho que deve ser isso mesmo que eu te falei você tem que baixar o mesmo link nosso não, não, a gente tem nada a ver não ah, então, beleza é a versão, entendi e, ó, é a versão ô, Giovanni, eu entendi o que aconteceu aquela hora que o caminhão saiu voo é bug, é só do mod? cê, cê, cê tá pilotando é, cê confundiu, cê achou que o Spin Tires é o Flight Simulator, por isso vocês estão voando ou talvez o caminhão queira virar uma Brabuleta não, cê tá indo aí, Giovanni tô andando de ré vamos lá que loucura tô vendo já alguém liga de ré eu não tô parado aqui o nosso, Giovanni, velho olha, João espera, oxe é, não aparece mais o não aparece porque a gente já tá jogando tá já tá chegando aí, purga já eu tô vendo eu tô vendo a caminheta ebreu ah, então, beleza eu vou descer ali que eu vou jogar um pouco, conseguir então espera só um pouquinho aí, Dantas daqui tá aqui 11 minutos aí eu já entro com a terceira parte aí eu já entro com a terceira parte aí é, eu ia, cheguei é, eu ia, cheguei é, eu ia, cheguei então, vamos, 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 cheguei chegou aonde? ah, tá vai, Charles, na frente eu vou por último aqui, ó porque aí eu mostro vocês nossa nossa quase bati a chugação vamos 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 bora lá tá difícil aí, purga você apertou a barra de espaço para soltar o freio de mão então aqui não vai andar aqui não ativa aí o bloqueio diferencial e ativa todas as rodas já fiz isso é um modo automático estranha tirar esse negócio do meu volante que deixa sequencial que merda em parece que não anda mais desmatamento aqui ó e o giovane sai passando mas sim nossa vez só porque eu já ia falar que eu lembrei da autoescola do netstock eu bati na árvore daí foi só lembrar bateu bateu eu aprendi a dirigir lá com o netstock eu aprendi a dirigir lá com o netstock eu aprendi a dirigir lá com o netstock ah sim ainda bem que seu professor está aí na sala né nossa arregacei a frente o purga ele falou que aprendeu a dirigir com você netstock não é claro o menino é bruto mas é claro mas é claro mais chorres oi giovane oi oi e o ultimo é o que é sócio de passar vamos ver se a gente chega lá no combustível oi e oi 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 Nossa, o Nicolas tá... Eu tô jogando, eu tô jogando pelo volante Na... todo o... todo o manual Nossa, o Nicolas tá longe pro caralho Eu acho que eu perdi aqui Só seguir essa trilha aí, ó Aqui, ó Será que sobe? Sobe Vamos ver então Eu estou nessa idade E aí, mutante, beleza? Nossa, eu passei num monte de pedra Sobe sim, filho Então vai subir lá na montanha, ó Esse caminhão verde é muito... Esse caminhãozinho verde aí é top demais Olha lá Sobe não, ó Oi, Vanessa, me tem no manual agora Ah, mas aí, nessa montanha ele não sobe mesmo não, véi Isso aí é um vulcão Isso aí é um vulcão E tem um... tipo um lago dentro dele, ele é em cima Então, passa... chega onde que eu tô aqui, ó Esse caminhão acelera demais, né? É, ele acelera pra caramba É, ele acelera pra caramba Chega aí, Chordes Chega aí, Chordes O Nicolas tá longeão É, o Nicolas tá indo no lugar certo O Chordes conseguiu colar com vocês aí? Tá, ele tá jogando com a gente O Chordes e o... comigo tá aqui o Chordes e o Nicolas Tá gravando? Oi, o René é Purga Eu falei o quê? Vamos esperar o Purga aqui, ó, ele tá meio longe Tá meio longe Vamos lá, Chordes, pra ver se tem alguma coisa pra ver Ele não chegou lá Então, vamos esperar ele chegar aí, tá quase Isso aqui não Só você olhar no mapa aí, onde que a gente tá Falou, Purga Caraca, tem umas puras aqui que é muito bruta Oi, Chordes Oi Você tem que jogar lá, né, nas montanhas, ó Ah, sim Deixa eu ver se tá chegando Tá quase Você já viu que esses caminhões russos é igual os alfa Fazendo aqui no meio Sim Isso É isso que tem brutalidade no caminhão De onde eu fui fazer a cirurgia Pois é, enquanto o Purga Eita, eita Karma Agora a gente vai andar um pouco aqui Você já tá próxima Eita Nossa senhora, agora fodeu Essa história aqui no meio do caminho Vai não Vai Sai até derrapando Eu bati ali, o negócio Tá solto Vai dar não Dá sim, eu passei E não dá o que Sai de Caso, não pra caralho Mas É meio complicado Ô, co Ô, ô, ô Purga Já ia chamar o Curva Não é não, ô Purga Aí nessa curva Tem tipo um rio aí Você atravessa e sobe aí Eu decido na trilha aqui Vou estar certo É só Vou subir aqui então Tem que subir aí A gente tá Logo aí Perto de você Tem que ter um câmera livre no jogo, né Oé? Poderia ser em alguns lugares Tem que ter um câmera livre É, poderia ter, né É, poderia ter Engraçado O caminhão do Nicolas Tá andando muito devagar, velho Não era pra tá assim, não Você tá jogando no G27, Purga? Tô jogando no G27 no modo manual Tá, deve ser Estranho É, tá certo Vai dar pra descer onde eu tô quieto Ah, ah, reported Não era pra descer onde tem que ter gathered